Oi, profe! Esse é meu trabalho de filosofia e desculpa pelo atraso de fazer. E essa é minha árvore da vida. E hoje eu vou falar sobre valores e sentimentos. Então eu vou começar pelos valores. Honestidade. Honestidade é nunca, para as crianças nunca mentirem, para não ficar de castigo o tempo todo. Sempre ir para lugares bem legais, não ficar em casa o tempo todo. E ganhar mais presentes. E amizade. A gente tem que ser amiga de todo mundo, principalmente da família, dos colegas. E agora é sentimentos. O carinho é quando, tipo, uma pessoa se machucar e a gente ajudar. Quando uma... Quando... É isso aqui. Não, vamos continuar. Ter carinho com a família. É, ter carinho com a família. Dar carinho para a família. Isso. E o outro ali? E o felicidade... É, sempre ser feliz. Dar felicidade para as pessoas que são tristes. E é isso, prof. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.